Hoje temos mais de 10 milhões de micro empresários no Brasil. Qual é o caminho de entrada do Lean para esse tipo de empresa? A gente precisa de iniciativas como essa. A gente já está vendo algumas iniciativas vindas de... Mas, enfim, já existem algumas iniciativas dessa natureza, mas acho que ainda são muito, muito, muito insípidas, muito fracas, muito pouco investimento em cima disso. Então, isso que a gente está fazendo, por exemplo, é uma iniciativa. Eu acho que tinha que haver muito mais iniciativas nesse sentido. Deveriam ter programas em cima disso, deveriam ter muito mais acesso a isso, deveria ter muito mais financiamento para isso. Tinha que ter uma coisa mais pesada em cima disso. Tinha que pegar profissionais do mercado que tem essa expertise, né? Não tem muita gente desempregada aí no mercado? E quanta gente que está desempregada no mercado que não tem essa expertise, que não tem esse conhecimento? Então, por que que não contrata? Por que que o governo não vai e contrata um pool desse pessoal e põe eles rodando nas empresas para começar a preparar as empresas para serem mais eficientes? Não precisa entrar com programas milagrosos, não precisa entrar com uma implantação de um sistema de produção que vai levar dois anos, não. Entra com coisas menores, entra com cultura, começa trabalhando coisas menores, entra com o Lean, entra com uma coisinha mais light. Então, tem sim saída, tem sim como entrar, e são coisas que não custam muito caro. Mas tem que haver vontade. Tem que haver vontade política e tem que haver vontade também por parte dos empresários, porque a maioria deles acha que isso é modinha e que eles não têm dinheiro para gastar com isso. Eles preferem investir direto na produção. Erro deles, porque eles estão investindo em coisa que eles estão jogando fora. Se eles investissem em alguma coisa em termos de aumento de eficiência, eles estariam comprando menos material e jogando menos coisa fora. Luiz, por favor. Então, nós sabemos o quanto o microempresário no Brasil é apertado. Ele, no seu negócio, é difícil. Então, primeiro, não só no Lean, mas vamos pensar no Lean especificamente, ele precisa conhecer a ferramenta e acreditar na ferramenta. É possível, gente. É possível, mas ele tem que ter ele que confiar. Mas nós sabemos que... É dinheiro, é escasso. Diferente quando você trabalha numa grande corporação, que você tem um projeto mundial, aquilo deve ser implementado. Então, já está previsto no custo do produto, fomentos, vem fomentos próprios. Agora, como você disse, o cara pode ter, que ele tem que buscar esse fomento de dinheiro fora no mercado ou via governo ou via banco. Está morto com os juros praticados. Mas eu vejo que ele pode se amparar, sem dúvida, com buscar nas universidades, conhecer parceiros nas universidades. Parcerias nas universidades. As nossas universidades são relativamente longe dos nossos pequenos empresários. Mas o pequeno empresário precisa conhecer, acreditar e buscar um bom parceiro para se desenvolver. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas tem vários caminhos que eu acho que podem... Tem várias iniciativas que podem ser feitas. Eu me sinto, em algum momento, devedor com o mercado. Então, de alguma forma, eu procuro retribuir. Então, tem algumas coisas que a gente faz, não vem ao caso a gente falar, mas existe alguma coisa nessa área de educação, ou de preparação, ou de formação, que a gente faz voluntariamente, de tempos em tempos, e de regiões em regiões. Além disso, a gente procura fazer, de alguma forma, o próprio canal da Cronos Quality, tem uma série de treinamentos e cursos e conhecimentos gratuitos liberados. A gente nunca vendeu esses treinamentos, a gente nunca fez nada nesse sentido. Talvez agora, com essa nova situação, essa nova condição de mercado, talvez isso venha a ser um mote de negócio, mas, até hoje, tudo que foi colocado, foi colocado gratuitamente para o povo. Justamente por isso. Essa própria iniciativa é uma forma de tentar disseminar, de desmistificar um pouco esses temas. Mostrar que realmente é possível, é possível implantar. não tem tantos gastos para fazer isso acontecer. Vou explorar um pouquinho mais. Eu passei três anos numa montadora, e lá eu fazia a coordenação justamente do fornecedor, da qualidade, foco, qualidade, fornecedor. E tive a oportunidade de visitar empresas de grande porte e empresas de pequeno porte. Hoje em dia, para você entrar para o mercado, voltando novamente para o mercado da autopeça, automotivo, você já é quase eliminado se você não tem esse programa. Sem esse programa, você não consegue entrar no jogo. Então, o microempresário vai ter que... Ah, eu quero ir para a indústria autopeça ou diretamente fornecendo para o automobilístico. Ele vai ter que implementar isso. Ele pode fazer uma parceria com o grande cliente dele. O grande cliente dele, na discussão, se ele vai dar um retorno financeiro bom, custear alguma coisa com ele. Então, o pequeno empresário que queira crescer junto com as grandes empresas, seja aeroespacial, seja automobilística, ou ainda no tier 3, de fornecimento de peças, ele vai precisar passar pelo tempo. Está fadado. Não tem vinda para frente sem isso. Como ele vai fazer, moçada? Vai ser no desafio. Mas isso é uma característica ainda, de novo, da automotiva, da aeroespacial, a naval tem alguma coisa nessa linha, e só. Ninguém mais. Ninguém mais tem isso. Todos os outros ramos não têm mais isso. Então, se a gente pensar nos 10 bilhões citados pelo Lacosque, isso realmente não é suficiente. Mas eu acho que todos nós temos que dar a nossa contribuição. E você veja quanto o Brasil tem para crescer, para melhorar a sua produtividade, a sua qualidade, com esses 10 milhões, que precisam de um apoio, seja de onde vier, para conhecer a ferramenta e colocar essa ferramenta em prática. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri